Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparei aqui o canto para o banho que o Eritinho perguntou por que eu não faço a cabana eu tenho a cabana para prender na porta lá de trás e vou mostrar para vocês como é que ficou a cabana aí, está vendo? Nesse cantinho aqui estou todo encoberto, tinha essa e ficou aqui, põe uns pesos aqui e aí está bem resguardado para tomar um banho eu posso pôr nessa tampa aqui, que tem o velcro, está vendo? mas aí tem que tirar a bicicleta, desmontar a transcalóide aí eu prefiro tomar o banho aqui, fazendo essa cabaninha aqui as meninas estão animadas então eu vou preparar meu banho aí, está aqui a cabaninha melhorou, Eritinho? já tomei banho? agora estou fazendo um refogadinho aqui para colocar na minha sopa de legumes cenoura, abóbora, batata doce, batata e abobrinha refogado de tomate uma taioba uma calçada, cortei a folhinha lá e vou comer lá e vou comer lá está tendo um o pessoal se divertindo com com jet ski ele fez um circuito e está andando aí o motor da estampo, fica fazendo o barulho de DKV e aí 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 tá pronto aqui ó uma cor bonita, bem colorida meus dois ovos sagrados vamos lá e vamos lá nos alimentar então agora nós ontem nós fomos para a esquerda que é para o centrinho da lagoa hoje viemos aqui para o lado direito que é a continuação da Rendeiras onde tem a principal rota do restaurante aqui umas balada a próxima praia lá o final direito é a Joaquina depois você contorna vai para a Praia Mole aí tem uma entrada lá para a Barra da Lagoa que é muito bonito muito bonito a Barra da Lagoa e depois tem a Praia Mole aqui tem um Pascana pastel e caldo de cana coxinha R$1,99 aqui é o tal de coxinha R$1,99 de monte comi um pedaço de bolo que peguei no mercado agora mas pesou pesado um meninozinho aí aqui é um curso de confiança tem coroa que pratica isso aí não é moleque não cabeça branca então esse é o lado da Rendeira não é temporada não é alta temporada é simplesmente um sábado normal e olha como isso aqui para tudo não precisa nem dizer como é que isso aqui está no no verão como fica isso aqui no verão né é é dose não tem onde estacionar fizeram aqui a ciclovia então estacionamento tem umas 3, 4 vagas em algum lugar aí e depois o resto é tudo pago não tem opção de estacionar aqui admiro quem vem sentar aqui nesse vento danado vai ficar olhando para a Lagoa pelo menos pedalando esquece um pouco né a Rendeira é já tive com alguém que queria ter parado aí não parou acabei não parando quem sabe em qualquer hora e aqui é as dunas da Lagoa desce a rampa sentada num esqui já foi embora mais de manhã estava sempre em obra finalmente terminar isso aqui aqui tem uma faixa elevada e um poço da polícia militar na temporada até deve funcionar mas aqui tem muita pouca viatura na rua muito pouca polícia na rua você não vê polícia não vê viu uma viatura hoje de manhã parece que é bom né se não tem policiamento se não tem ocorrência acho que é bom sinal né a gente quase não vê polícia por aqui então significa que é seguro né que não precisa de policiamento assim espero que seja pelo menos é a fama que a gente tem aí e aqui até com esse vento todo eles tem uma viagem na gente é muito vento desde sempre aqui Lagoa da Conceição essa é a famosa Lagoa uma menina numa bicicletinha elétrica aqui nesse trecho tem pousada campo em Lagoa da Conceição tem planos diário, mensal e anual não é tão comum porque o pessoal quer preservar para a temporada para poder cobrar mais né mas aqui também tem esquema de anual e aqui tem a sequência de camarão para duas pessoas que é o que o pessoal acha que é o it que é o interessante né é comer a sequência de camarão é na faixa de 120 reais a sequência é para duas pessoas aqui tem primícias do mar 6 ostras aí na torre 19 o caminhão do gás essa musiquinha do gás acho que não dá direitos autorais né restaurante Barracuda gelato hoje em dia sorvete virou gelato cafés e delícias sua vida mais cheia de sabor e magia mas acho que fechou a casa do Chico restaurante Manézinho Manézinho é aquele que nasce e aqui umas canoas havaianas eu vi uma galera chegando de manhã que foi dar um passeio de canoa havaiana que eles alugam né para a galera eu tenho um vídeo mesmo que eu mostro uma canoa havaiana dessa lá em Santos a ponta da praia treinando vendo aqui vou fazer a propaganda só aí fica guarda-sol na posição segura-vento porque haja vontade de tomar uma cerveja à beira da lagoa desse vento gelado os restaurantes do lado de cá tem vários deles acompanhar as mesas do lado de cá para o pessoal fazer a refeição é um agitado de quase inverno bem diferente de um agitado de verão peixe frito para duas pessoas até que não é isso mais caro qualquer almocinho a gente gasta hoje de 20 a 40 Samuca Hotel aqui já estamos chegando numa das pontas da lagoa os barracão dos barcos aí onde eles fazem alguma parte de manutenção alguma coisa assim rancho das embarcações chuveiro sonho futebolê 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 chama futebolê Pantai Pantai olha tem uma Ducato das mais antiguinhas aqui tem a sequência por 110 e 90 para duas pessoas fazer a faixa 110 e 120 e aqui é o cantinho entrando na direita vai para Joaquina aí tem uma trilha a pé aqui que eu fiz de manhã mas logo você sai num bairro bem com algumas casas aí de vista para a lagoa e caminho para a Praia Mole no Vário do Bonho e aí Vamos finalizar o vídeo, aqui no cantinho da lagoa, o sol já vai se pondo, eu sou sabedoria, Laura Loli, Kazan Trato pela Lagoa, é um mural pela preservação da Lagoa da Conceição, que está sendo aos poucos poluída, esse é o mural que ela fez, pedindo a preservação da lagoa. Música 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 Música